Quando a luz divina dissipou as trevas do meu coração Eu cantei um hino que brotou da alma com muita emoção Desde aquele dia rejeitei o mundo e abracei a cruz E por essa estrada eu sigo as pegadas do Senhor Jesus Não faltaram lutas ao longo da vida, mas em todas elas encontrei guarida Tenho mil razões pra viver cantando para o meu Senhor Já faz meio século que eu estou louvando Júbileu de ouro deste meu louco São cinquenta anos louvando este Deus glorioso Isso é um privilégio que pouca gente tem Logo que aceitei o Evangelho Santo Fiz a decisão Ser um missionário e cantar louvores foi minha opção Agora eu confesso um grande milagre me acontecer Com setenta anos ainda estou pregando e louvando a Deus Não faltaram lutas ao longo da vida, mas em todas elas encontrei guarida Tenho mil razões pra viver cantando para o meu Senhor Já faz meio século Já faz meio século que eu estou louvando Já faz meio século que eu estou louvando Júbileu de ouro deste meu louvor Júbileu de ouro Não faltaram lutas ao longo da vida, mas em todas elas encontrei guarida Tenho mil razões pra viver cantando para o meu Senhor Já faz meio século que eu estou louvando Júbileu de ouro deste meu louvor